Fala pessoal, tudo já? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem e espero que vocês também. Se inscrevam nesse canal e já deem like antes de começar esse vídeo aqui, porque pode ser uma merda, né? Porque eu trago bandas muito aleatórias aqui, né? Eu achei hoje uma banda da Groenlândia, lá tem mais ou menos 10 bandas. Aqui a população da Groenlândia cabe, sei lá, cabe no estádio do Grêmio e ainda sobra 50 mil pessoas, a população total da Groenlândia. Achei uma banda de heavy metal que se chama Arctic Spirits. Pra você que não sabe onde fica a Groenlândia, cara, acho que eu também não sei. Deve morar meia dúzia de gente aqui, né? E aí, ó. Vamos gravar na sala de casa mesmo, né? Boa! Gostei, gostei. Gosto que eu tenho essa, meio cabalgada, ó. Gostei, gostei. Lembra muito o Iron Maiden. Gostei, gostei. 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 Olha, ele mexeu um... Que delirante! Acho que foi melhor na voz dele quando ele fez aquilo. Agora ele canta mais baixo e fica tão legal. Quando ele dá uma puxada fica legal. Esse figurino dele já está foda, né? O local está massa, mas o figurino está foda. Olha, isso é legal. A banda está massa, hein? O figurino está ruim, mas a banda é massa. É legal. Uma lixeira. É legal. 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 Eu gosto muito de pegar aqui, olha. O que é isso que eu quero dizer? Ah, meu Deus! A voz eu achei bastante ruim Quando ele canta mais grave Quando ele tava Mais 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 Gostei Gostei Da banda De Mato Geral Também Não é uma tarefa tão fácil Você achar um vocalista de heavy metal no meio de 50 mil pessoas Num país inteiro Que é 50 mil pessoas Então Vamos trabalhar com o que tem Beleza pessoal Então Já se inscreve nesse canal Já deixa o seu like Vamos para o próximo vídeo E um grande abraço